A Prefeitura divulga nova programação contemplando agora as pessoas de 35 anos ou mais sem comorbidades. A vacinação também continua disponível para pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades e gestantes e puérperas. Também haverá aplicação de segunda dose para vacinados com AstraZeneca e Coronavac. O calendário vai de 12 a 16 de julho. Vamos conferir? Hoje de 8 às 15 horas lá no Horto Florestal. Primeira dose de pessoas com 39 anos completos ou mais. Primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até o dia 30 de abril. Amanhã, terça-feira, de 8 às 15 horas no Horto Florestal. Primeira dose de pessoas com 38 anos completos ou mais. Primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 30 de abril. Já na quarta feira, teremos de 8 às 15 horas no Horto Florestal. Primeira dose de pessoas com 37 anos completos ou mais. Primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até 30 de abril. Quinta-feira, de 8 às 15 horas no Horto Florestal. Primeira dose de pessoas com 36 anos completos ou mais. Primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de AstraZeneca até o dia 30 de abril. Já na sexta-feira, de 8 às 15 horas, também no Horto Florestal. Primeira dose de pessoas com 35 anos completos ou mais. Primeira dose de gestantes e puérperas acima de 18 anos. Primeira dose de pessoas de 18 anos ou mais com comorbidades. Segunda dose de pessoas vacinadas com a primeira dose de Coronavac até o dia 1º de julho. Gente, atenção para os documentos obrigatórios. Estamos falando isso aqui desde o início da vacinação, mas muita gente ainda insiste em ir pra lá sem os documentos obrigatórios e necessários. Os documentos por faixa etária são os seguintes. CPF, documento de identidade com foto, cartão de vacinação e comprovante de residência em UBAR no nome da pessoa. Se não tiver no nome da pessoa, tem que ir até um posto de saúde, pegar uma declaração de que a pessoa é residente naquele bairro, tá? Não pode ser documento de outra pessoa, não. Pode ser comprovante de outra pessoa, esposa, nada disso, tá? Documentos obrigatórios para pessoas com comorbidades. Cartão de vacinação, CPF, documento de identidade com foto, comprovante de residência em UBAR no nome da pessoa a ser vacinada ou declaração de residência em UBAR da ESF a qual pertence ou declaração da policlínica para áreas descobertas, laudo médico comprovando a comorbidade e receita médica já utilizada emitida nos últimos seis meses comprovando o uso dos medicamentos. Agora documentos obrigatórios para gestantes e puérperas com ou sem comorbidades. Documento de identidade com foto, CPF, cartão de vacinação, comprovante de residência em UBAR no nome da pessoa a ser vacinada ou declaração de residência em UBAR da ESF a qual pertence ou declaração da policlínica para áreas descobertas e o cartão da gestante. Estão acontecendo alguns problemas, por isso a prefeitura reforça esse pedido aí de prestar atenção, de levar a documentação para evitar fraudes, tá gente? Como aquele professor de Viçosa que tomou quatro vacinas, vacinas, sendo três de vacinas diferentes. Então tudo isso é para evitar fraudes, tá?